Caso você nunca tenha percebido, se você jogar no mapa Praia da Serpente e olhar para o céu, você vai ver que a lua está meio estranha. Ela está basicamente quebrada, por algum motivo. Porém não é apenas nesse mapa que você consegue ver que a lua está quebrada. Se você parar para analisar as cartas do Talos, você vai achar a carta Daredevil, que basicamente aparece um escadrinho pulando de um lugar onde tinha cavaleiro do magistrado. Porém o principal é que ao fundo aparece a lua, exatamente como ela está lá no mapa da Praia da Serpente. Se você for ver, os buracos estão nos mesmos lugares, na parte de cima, na parte de baixo e na direita dela. E também em outra carta do Talos, aparece a lua quebrada, que é na carta Transiente. Eu não só vou me pronunciar em inglês, então parece que eu não consigo falar direito, mas você está vendo aí o nome da carta. Lá no fundo aparece a lua, exatamente como ela está na outra carta. E tem também uma escultura de onça ali, que está quebrada, igual tem lá no mapa Cachoeira da Onça. Por que será? Agora parando para pensar, qual seria o motivo da lua estar quebrada? A lua, como a gente sabe, ela é redonda. Não é exatamente redonda, ela tem uns buracos, mas não é tipo quebrado de quebrada de um lado até o outro. E dá para ver tipo o universo atrás. Ou a lua é plana no Paladins. Aí as coisas complicam. Em um vídeo recente meu, eu falei sobre a relação de Smite e Paladins estarem no mesmo universo. Se você não tiver visto, o link está aí na descrição. Nele eu falo um pouco sobre o Grover e sobre o Androxos. Que na Alphalore do Androxos diz que ele matou a deusa Nyx. E se você for procurar pela história dela, você vai ver que a Nyx é a deusa da noite. E isso talvez possa explicar o porquê a lua está quebrada. Quando o Androxos, que é o matador de deusas, matou a deusa Nyx, teve algumas consequências. Uma delas é que ele ficou amaldiçoado. E a outra é que a lua do Paladins quebrou. Afinal, deusa da noite, lua, ou não. Nessa nova lore que saiu na obra 64, não fala da deusa Nyx. Fala que ele foi enganado por uma deusa. Claro que pode ser parecido com a Alphalore. Só que eles estiveram escondidos, não quiseram falar o nome, nem o que aconteceu. Mas o Androxos continua sendo o matador de deusas. E o único deus que aparece na lore do Androxos, nessa lore oficial, é essa deusa enganosa. Então talvez ele tenha matado ela. Mas se vocês tiverem alguma outra ideia do porquê que a lua no Paladins está quebrada, comenta aí embaixo pra eu saber o que vocês estão pensando. E claro que não podia faltar o Genos. O Genos é o personagem mais ligado ao universo no Paladins. Então é claro que vai ter uma imagem mostrando a lua nele, certo? E essa é a melhor imagem da lua que tem. Deixa bem explícito que a lua está quebrada. Mas antes de eu mostrar essa carta dele, quero relembrar que se você está gostando do vídeo, não saia sem esquecer de deixar o like, pra eu saber que vocês estão gostando desses vídeos de teorias mais curtas, que apresentam algumas curiosidades do Paladins. E também peço que se você estiver gostando muito mesmo do vídeo, que você divulgue o vídeo pra um amigo ou dois, que vai me ajudar muito, muito mesmo. Ajuda demais o canal isso. Ou se você estiver em algum grupo do Paladins pelo mundo afora, hein? Que você mostra esse vídeo lá, mandando o link, dizendo Olha esse vídeo aí, galera, muito bom, hein? Sobre lua no Paladins. Mas é isso aí, vamos continuar agora. Na carta do Genos, Eclipse, aparece o sol de fundo e a lua meio que tentando tampar o sol. Só que ela não vai conseguir, porque ela está quebrada. Como dá pra ver claramente aí, que ela está muito quebrada. Com certeza deve ter algo escondido por trás disso. A Raires não ia colocar por motivo nenhum que a lua está quebrada. Afinal, é mais difícil de desenhar, tá ligado? Porque todos os desenhos da lua têm essas rachaduras. A rachadura em cima, a rachadura embaixo e no lado direito. Se fosse só uma bola redonda, seria mais fácil, tá ligado? Bom, é isso que eu queria mostrar pra vocês, que a lua no Paladins está quebrada. Mas é isso, falou.